Música Ao despertar, me chateará a Vossa benedência E verei a Vossa paz Ao despertar, me chateará a Vossa presença E verei a Vossa paz Ó Senhor, onde a minha justa canta Escutai e atendei o meu progor Inclinai o Vosso ouvido a minha prece Pois não existe falsidade nos Teus lábios Ao despertar, me chateará a Vossa presença E verei a Vossa paz Os meus passos eu firmei na Vossa estrada E por isso os meus pés não passelaram Meu chão, meu chão, ó meu Deus e meu Deus Inclinai o Vosso ouvido e escutai-me Ao despertar, me chateará a Vossa presença E verei a Vossa paz Protegei, protegei-me com os olhos da pupila E guardarei a proteção de Vossas asas Mas eu verei os que ficar a Vossa paz E ao despertar, me chateará a Vossa presença Ao despertar, me chateará a Vossa presença E verei a Vossa paz Ao despertar, me chateará a Vossa presença E verei a Vossa paz Vossa paz E verei a Vossa paz Vossa paz